E aí meus chegados beleza são gerações sejam bem-vindos a sétima parte da série gameplay de Resident Evil 2 de Play 1, então vamos usar aqui o nosso play game né, vamos usar aqui o memory card 1, original data, e tem aqui o nosso save né, Waterpool, e bom pessoal no vídeo passado nós conseguimos né, sair da delegacia, enfrentamos o primeiro boss né, e também a Sharon né, acabou infectado né, pelo, pelo pai dela né, e aqui nós estamos nessa parte aqui né, nós iremos enfrentar um boss agora, mas antes de eu ir enfrentar esse boss tá, eu vou voltar lá no baú, pra mim guardar esses itens aqui que tá no inventário tá, porque eu vou precisar desse inventário livre, então quando eu tiver com tudo guardado, eu volto o vídeo tá pessoal, então vamos lá, bom pessoal, estamos aqui de volta né, guardar uns, tudo aí que, que é pra ter guardado, não era pra não ter trazido a besta né, agora, é como eu falei né, eu não lembro a rota, que eu faço, que eu fazia né, na época que eu jogava né, mas de boa né, com tudo aqui, nos confortos né, agora vamos entrar nessa porta aqui né, vocês podem ver né, vocês podem ver né, que eu só tô com apenas com uma pistola né, e sem itens de coro nenhum, a gente tá se perguntando como é que eu vou passar por essa boss fight né, aí o esquema é o seguinte né, vamos lá, encontrar o boss, aí vou mostrar o que é que nós vamos fazer aqui pra detonar ele, vamos aqui, e o boss é esse camarada aí né, não me diga, um jacaré gigante, olha o tamanho do danado né, aí que nós vamos fazer o que, nós vamos correr né, até o final, aí aqui vai ter um botão, você aperta ó, pra liberar esse tubo aí ó, aí você espera, o jacaré, é, colocar né, esse cilindro na boca dele, aí você mira bem no cilindro, e manda bala né, o jacaré morre com apenas um tiro, GG isso né, eu lembro que quando, eu jogava no play 1 cara, eu, metia bala nele cara, só depois que eu fui aprender, a matar o camarada, a, desse jeito né, aí você vem aqui nesse, painel né, ativa o botão, e entra na porta, o boss é só esse né, ainda bem que é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, vamos lá, onde tá a Sherry, aqui tem uma medalha né, come on, wake up Sherry, my stomach, it hurts, a Sherry tá com um pouco de desconforto aí né, porque vocês devem saber né, ela foi infectada né, pelo pai dela, e aqui né, tem esse medalhão aqui né, é um medalhão semelhante, a um medalhão que a gente encontra, nesse nível 1 né, isso aqui é o medalhão do lobo né, medalhão prateado, aqui nós, vamos subir aqui essas escadas né, vamos avançar aqui, aqui passa nessa ponte, essa aqui é a ponte que nós usamos né, ativamos né, como mexemos na válvula lá embaixo, aqui em cima tem mais outro medalhão daqueles né, mais outro, aqui temos, um fire né, assim, um detalhe interessante tá pessoal, que se você correr muito rápido, a Sherry, é, fica parada no meio do caminho tá, ela não consegue alcançar, e ela fica parada no meio do caminho, aí você utiliza a válvula aqui ó, que é pra, a alice ali em cima ó, diminuir a velocidade né, não ficar girando tão rápido, aí com isso você, pode passar né, pelo local, nessas escadas aqui né, aqui é um caminho sem volta tá, porque depois que você passa, a alice volta a velocidade normal, e não tem como você, é, voltar né, aí tem que correr devagar aqui também né, porque se não a Sherry fica pelo caminho né, agora aqui nós vamos dar a volta novamente, vamos lá pra aquela cachoeira que nós estávamos né, ou não, será que eu volto no bau pra guardar, pra guardar essa válvula, acho que sim né, vou guardar a válvula aqui, a gente vai com a guardada, eu volto o vídeo tá pessoal, bom pessoal, bom pessoal, estamos aqui de volta, agora vamos seguir o caminho né, agora antes né, antes de colocar o que tinha, aranhas, agora tá cheio de zumbis né, aqui nós vamos, na calma né, bem tranquilo mesmo, eu acho que aqui vai ter zumbis também, ou aranha, sei lá, acho que é aranha daqui, vamos ver, é aranha, tem que tomar cuidado pra Sherry não acabar sendo envenenado né, passando aqui, aí você vem aqui nesse painel ó, e utiliza as medalhas, que acabou de coletar né, pra liberar a passagem ali, aí com a passagem liberada, você sobe né, aqui nessa pequena plataforma, e entra numa porta né, não precisa nem esperar a Sherry não, que vai todo automático né, agora vamos caminhando aqui né, tem que correr devagar né, como eu havia comentado no vídeo passado, a Sherry ela, é bem lenta né, em comparação a Sherry, e pra você deixar ela pra trás, aqui é dois palitos né, aí tem esse tempo, mas cuidado aí, vamos lá, não sei se aqui nesse, aqui não tem munição, menos mal né, aqui temos esse bondinho aqui né, ativar aqui o painel, pronto, e ativado, agora vamos aqui pra, pra dentro dele né, cadê a porta, é cara, o carro passando ali, a todo momento cara, ah não é o carro da pamanha, mas atrapalhou na hora certa hein, aqui é assim né, imagina se, se fosse na rodovia, tá aí né, agora vamos mudar de localidade, aí bem aqui ó, nesse canto ó, se você checar, tem uma chave tá, uma chave de um box, pra você saber a localidade exata, é só você utilizar o esquerdo aqui ó, que vai iluminar, e vai mostrar o ponto exato do item né, mas eu não trouxe, porque né, não tem necessidade de eu fazer isso, porque eu já sei onde é que fica o, a chave né, agora vamos entrar nessa porta aqui, aqui vai ter alguns zumbis né, e uma música bem atmosférica, bem atmosférica mesmo, cuidado, toma, isso, melhor passar pra cá né, até porque os zumbis vão, vão vir pra esse ponto, isso, toma, isso, aí carrega a arma né, como, a arma da Clérida, tem capacidade, é, reduzida né, dois zumbis foi pro saco, aí tem mais dois né, bora detonar eles, isso, e o boinha aqui, rapidinho eles morrem né, já que foram todos, é, os dois foram pro saco, vamos carregar a arma aqui novamente, eu não lembro se aqui, tem algum zumbi, não tem, aqui tem esse corpo né, vamos checar ele, mas filho, checa aí, aí vai ter essa arma ali, spark shot né, ela atira, é, raios né, ela não é uma arma muito boa né, mas, ainda assim a última né, pra você poupar munição né, das outras armas que você tem né, com uma pistola e a Gleish Launch né, que são as melhores armas da Clérida, aqui vai ter mais um zumbi tá, a arma tá recarregada, ainda bem, vamos ver aqui, ela tem zumbi nos dois lados, vamos voltar, toma, isso, esse aqui não morreu, tá vivo, toma um tiro pra você se levantar, e outro pra cair né, mas vamos meter mais, mais bala nos camaradas aqui né, toma, isso, não foi pro chão, não morreu, agora ele morre, já foi, isso aqui também já era, vamos ver o que ele tem aqui, ah, aqui é a porta né, interessa pra você avançar no game, mas eu lembro que tem itens aqui, aqui do outro lado, vamos checar né, a munição tá indo pra vala, e aqui tem zumbi, calma, toma, já que já foi, caiu, toma, e toma, bem como imaginei, tem itens aqui sim, duas plantas verdes né, muito bom, ótimo né, pronto, mais duas pontinhas pra conta, agora vamos seguir a nossa rota né, o xero acabou ficando pra trás né, porque, ela tava longe da gente, ela fica tristezinha, parada no meio do caminho, mas de boa né, pelo menos não grita né, igual a, a guria lá do Resident Evil 4, eu até esqueci o nome dela cara, ela é tão nojenta cara, que eu não faço nem questão, de lembrar dela, guardar essas plantas aqui, calma, melhor guardar junto com as outras né, que eu tenho aqui do lado, isso, olha só como inventado, o rapaz tá cheio né, vamos catar mais itens por aqui né, aqui tem mais um K-Ribble, vamos lá, é a Ashley né, o nome da menina, lembrei agora, lembrei agora, vamos ver o que que tem aqui, aqui tem mais munição né, munição de Nage Launch, isso aqui é indicando, que vai ter um boss fight, logo em seguida tá pessoal, outra vez, então vamos, é, guardar uns itens aqui né, vou guardar essa arma aqui, que ela não vai me ser útil agora, guardar esse Ick Rival também, essa chave aqui, eu vou utilizar lá no laboratório, mas nós não chegamos nele ainda né, então vamos pegar, é esses itens aqui né, ficar com spray né, por que não, guardar a munição de pistola, isso, e vamos pegar mais um item de cor desse aqui né, não esse, esse daqui, e, esse daqui né, eu acho que isso aqui será um suficiente cara, só tem que tomar cuidado, para não acabar morrendo, vamos pegar essa munição aqui, isso, mas vamos seguir caminho né, vamos equipar aqui a, o Nage Launcher, e vamos aqui, enfrentar o, enfrentar o boss né, mais um boss, é rapaz, na reta final aqui, é boss atrás do outro né, se eu não me engano, aqui tem alguns itens cara, esses combos aqui, a munição para pistola, muito bom, vamos seguir em frente né, vamos seguir em frente, aqui temos um mapa né, isso, vamos aqui devagarinho, aí nós vamos entrar nesse, veículo aqui né, deixa a Cheryl aí, ela está perto né, aí aqui dentro você vai pegar uma chave tá, para utilizar lá fora, para ativar o, esse bondinho aqui né, a chave é essa bem aqui ó, painel key, aí ao utilizar lá né, vai rolar a boss fight né, vamos lá cutscene, e, em seguida a boss fight, é interessante que, hoje, no vídeo, vamos ter duas boss fight né, bom que agiliza as coisas, ativa a chave, ativa, o botão né, e GG né, agora vamos, é, nos preparar para o chefe né, vai lá, ptcnzinha aí também, Clare, my stomach, my stomach hurts, hang in there Sherry, my head is burning out, I have to hurry, before the embryos pulidam, é, a Cheryl acabou passando mal aí né, e desmaiou, e o monstro está aí, perseguindo a gente né, e que monstro é né, eu não faço ideia, bom, o monstro nós iremos enfrentar né, vai ser o William Burg né, o pai da Cheryl aí, porém, ele sofreu uma mutação tá, e, ele sofre, ele sofre né, mutações, quando ele sofre, mutação, quando toma dano né, e né, ele tomou um dano, ela antes de chegar aqui, e ela vai sofrer uma mutação né, então vamos lá enfrentar ele, e tá aí o camarada, ele vai se transformar agora, tem que tomar cuidado tá, porque apesar de ele não ser um chefe assim, se você marcar bobeira, ele, faz um estrago tá, faz um estrago, mas vamos lá, vamos correr aqui, tentar procurar um espaço né, pra, atirar nele, sem muitos problemas, então a primeira, isso, cuidado, muito cuidado, apareceu, tomou, isso, cuidado, ele não corre tá, mas ele costuma dar uns pulos bem altos tá, isso, cuidado, olha o combo aí ó, olha o combo aí, corre, fuzilale aqui, toma, já foi, não, ainda não, então mais essa aí, vamos ver se ele vai comentar mais um, toma, e, Jogê né, acabou de derrotar ele, é bem fácil né, não é difícil, só tem que tomar cuidado, pra ele não ir prender no campo né, senão ele faz um estrago danado, agora vamos voltar, e ver mais um apertecêneo, e ver mais um. E bom pessoal, nós acabamos de chegar aí no laboratório E isso significa que é na reta final Porém, é na reta final do primeiro CD Do primeiro cenário Não é na reta final da série Clare? Oh, você está finalmente awake Não é isso? Isso é tudo bem, você mantém Eu tenho certeza que vai manter você segura Obrigada, Clare Even though, I'm an only child I've done a show for so much time Because of their work I grew up alone But now that you're with me I finally have someone to rely upon E bom, nós chegamos aqui no mais um safe room Vamos catar esses itens aqui Vou curar logo a Clare Com essa mix de erva aqui Vamos pegar mais munição Para colher de launch Isso Vamos a carregar logo Até que a boss fight foi bem de boa Bem aqui temos mais um incrível Aí aqui eu vou Pegar uns itens aqui no baú E depois nós vamos salvar o jogo E encerrar o vídeo por hoje Bom, nós vamos ficar por enquanto aqui Só com a pistola e a munição dela Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Nesses armários Aí realmente tem Mais munição para colher de launch Isso vai ser ótimo Vamos guardar ela aqui rapidão No baú E pronto, né? Agora vamos aqui salvar o jogo E encerrar o vídeo por hoje Vocês podem ver que a A Sherry, né? Tá sofrendo efeito, né? Da contaminação E, né? Cabe a nós procurar O antídoto para ela, né? Mas isso nós iremos começar a fazer Só no próximo vídeo, tá? Mas então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Agradeço aí a quem assistiu até o final Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu!